Eu não acredito que eu fiz um vídeo de uma lista com 25 atrizes que ficaram grávidas durante a série e esqueci da Elizabeth Keen em The Blacklist, eu esqueci de The Flash, esqueci de Lucifer, esqueci de The Baby and Terry, mano, eu esqueci tanto de Friends, cara, eu esqueci um monte de gravidez, mas eu vim consertar isso. Então hoje é a parte 2, com mais 20 atrizes que ficaram grávidas e o que a série fez quando isso aconteceu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série, eu sou o Luc, e sim, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, no mês passado eu fiz uma lista com 25 atrizes que ficaram grávidas durante a gravação de uma série, e aí eu contei em cada caso o que aconteceu com a personagem, se ela também ficou grávida, ou se acabou se afastando da série por um tempo, ou se a série foi usando objetos ali para poder esconder a barriga, o que acontece bastante, e hoje eu vou trazer uma lista com mais 20 de algumas que eu esqueci naquela lista e de outras que vocês acabaram comentando naquele vídeo também. E se tiver alguma fora daquela lista aí dessa, aí você deixa aqui nos comentários, porque quem sabe pode rolar também uma parte 3. E eu estou soltando esse vídeo hoje porque nesse fim de semana é o Dia das Mães, então acho que nada mais justo do que homenagear essas 20 mães, fora as outras 25, essas 20 mães que continuaram trampando nas nossas séries favoritas, mesmo com um bebê sendo gerado dentro da barriga dela, que eu já conversei sobre isso no outro vídeo. Então eu quero aproveitar para já desejar adiantado aqui o Feliz Dia das Mães para você que é mãe, para você que vai se tornar mãe esse ano também. E eu aviso aqui rapidinho também que eu vou falar de muitas séries e alguma delas você pode acabar tomando spoiler. Então desce aqui na descrição porque tem a minutagem de cada uma das séries que eu estou falando e a temporada, porque caso você não tenha assistido, quando chegar a essa posição você pula. Isso claro se você não quiser tomar spoiler, agora se você não liga para spoiler ou já assistiu toda essa série que está na descrição, é só assistir o vídeo direto e recomendar para alguém depois que você assistir se você gostar, fechou? Bora começar sem muita enrolação então com uma das principais que eu não poderia ter esquecido, que é a Elizabeth Keane lá em The Blacklist, interpretada pela atriz Megan Bond. Lá na terceira temporada para quem assistiu a série vocês lembram que a própria personagem ficou grávida, isso aconteceu porque a atriz também ficou grávida, mas aí eles usaram uma artimanha muito boa porque quando foi chegando mais para o final ali ainda faltava alguns episódios daquela temporada para gravar, o problema é que a atriz já estava muito perto ali de ganhar o filho dela, a filha não tenho certeza, e aí a série precisava fazer alguma coisa, o que eles fizeram? A personagem Elizabeth Keane fingiu a própria morte para poder ficar afastada por um tempo, logo depois que ela deu a uma luz dentro da série, então seria como se ela tivesse morrido, o que chocou muito os fãs na época, mas eu não sei se é logo no final da terceira temporada ainda ou no início da quarta ela acaba voltando, contando que era tudo um plano, porque o Redditor estava se envolvendo muito, estava oferecendo um risco para ela e para a filha dela na série e tal, então eles inventaram essa história para afastar a personagem por alguns episódios para que a atriz pudesse aproveitar o finalzinho da sua gravidez, o início da finalização da vida de mãe dela, tirá-la sem licença maternidade, enfim, então foi isso que aconteceu com a personagem, eu não acredito que eu deixei ela de fora da outra lista. Continuando com a segunda que eu não acredito que eu também esqueci, que é a Jay Kyle lá de Eu, A Patrulha das Crianças, e sabe o que é pior, o que mais me choca? É que eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá me assistindo nesse momento, que nunca viu A Patrulha das Crianças, porque é uma série lá do início dos anos 2000, e aí tem gente que nasceu depois de 2000 e que me assiste, e que já é maior de idade, e mesmo assim não pegou a época da... Mano, como é que vocês almoçavam na infância de vocês? Você não tinha o Eu, A Patrulha das Crianças para assistir? Você não tinha um maluco no pedaço? Já deve ter passado até a época do super choque na época da adolescência de vocês, então eu tenho pena da sua adolescência, é brincadeira. Mas enfim, lá em Eu, A Patrulha das Crianças, isso também aconteceu com a Jay Kyle, que é interpretada pela Tisha Campbell. Isso aconteceu em 2001, que foi um período ali entre a primeira e a segunda temporada, que teve a troca da Claire. Muita gente nem lembra que isso aconteceu, porque a primeira Claire é muito flopada e era muito chata, mas tinha uma primeira Claire, quando ela era bem mais novinha e tal, e da primeira para a segunda temporada mudou para uma outra atriz, que já parecia até ser um pouquinho mais velha, e mudou até a personalidade também, ela ficou um pouquinho mais burrinha, um pouquinho mais se preocupando com a beleza dela, enfim, não é sobre isso o vídeo. Nessa troca, vocês lembram que quando a segunda Claire começou, aquele episódio que o Michael acorda o Júnior, acorda a Claire e começa a fazer exercício e tal, nesses dias a Jay não tá, e ela não aparece nesse episódio em mais quatro ou cinco, se eu não me engano, porque a desculpa da série foi que a Jay foi visitar a mãe dela, foi passar uns meses com a mãe dela, e por isso que ela tava fora no comecinho dessa temporada, mas isso só aconteceu porque a atriz, a Tisha Campbell, ela tava grávida nessa época, tanto que durante esses episódios que ela tá fora, tem um momento ali que o Michael começa a contar para a Caddy a história de como ela nasceu, como ela nasceu ou o Júnior, mas acho que foi quando ela nasceu, e aí ele começa a contar a história e fala até para a Caddy, quando você nasceu seu parto foi rápido e fácil, aí aparece a Jay gravidona, dá um espirro e a Caddy nasce, é muito engraçado essa cena, e quando aparece a Jay a Jay grávida ali, aquele barrigão é o dela mesmo, na verdade isso eu não encontrei informação oficial, estou especulando, mas faz sentido pela época, e quando ela volta, é aquele episódio que o Michael tá tendo vários pesadelos, ele vai até na terapia para entender os pesadelos que ele tá tendo, porque ele tá sendo perseguido por uma baleia, e quando a Jay chega ela ganhou muito, muito peso, muito diferente da primeira temporada que ela era bem magrinha, esse ganho de peso aconteceu por causa da gravidez dela, tinha acabado de dar luz, teve o recesso dela ali e tal, mas quando voltou ela não tinha como esperar ela para ela emagrecer, se é que ela queria emagrecer né, mas não tinha como esperar para ela voltar para a série, então eles acabaram colocando isso de uma forma de piada, o peso dela, o que hoje a gente olha e fala, puta mano que gordofobia pesada que tem em alguns momentos ali na série, mas em 2001, 20 anos atrás, a gordofobia existia? Existia, mas não existia o termo gordofobia, então não era tão mal visto naquela época, mas enfim, isso aconteceu, não vou ficar falando aqui certo ou errado, mas aconteceu, esse é essa artimanha aí da série, para poder explicar a ausência da atriz no começo da segunda temporada. terceira da lista aqui, que acabou sendo um spoiler para mim, porque eu ainda não cheguei lá, é a Amy lá de Superstore, que é interpretada pela América Ferreira, que é muito conhecida também por ter feito Bete a Feia, a atriz América Ferreira acabou ficando grávida ali pela terceira temporada, e aí os produtores ali de Superstore, decidiram incluir isso também na personagem Amy, que acabou ficando grávida ali no final da terceira temporada, do ex-marido dela, acabou sendo um spoiler para mim, porque eu ainda não saí da primeira temporada, mas enfim, tinha que fazer essa lista, acabei tomando spoiler e não foi o único dessa lista que eu tomei, por sorte de vocês eu coloquei alguns tempos aqui embaixo, então você pode pular esses spoilers. E uma outra coisa também, que muita gente não sabe, é que a América Ferreira ficou grávida de novo, ali entre a quinta e a sexta temporada, mas ela saiu no final da quinta, então a gravidez dela acabou não interferindo em nada na personagem, e pelo que eu li e pesquisei ali, não teve essa gravidez dela, não teve a ver com a saída da atriz da série, foi outros motivos lá, mas calhou de na saída dela ela ter engravidado também. Quarta da lista, que na verdade eu não tinha tanta certeza assim, por isso que eu acabei não colocando na outra, mas entrou para essa lista, é a Bernadette lá de The Baby and Theory, interpretada pela Melissa Rush, isso aconteceu lá na décima primeira temporada, só que isso foi a segunda gravidez da personagem, a primeira aconteceu na nona, quando ela engravidou da Hailey né, que aconteceu tudo certinho, mas foi uma gravidez inventada para a personagem na série, a atriz não estava grávida nessa época, só que na décima primeira temporada, a atriz engravidou, e aí eles decidiram incluir isso de de novo na série de surpresa, porque eles não estavam planejando isso, para o casal, para Bernadette e para o Howard, mas eles falaram por que não, e acabaram incluindo essa segunda gravidez da personagem, e se vocês repararem, nessa segunda gravidez, na décima primeira temporada, ela fica muito tempo de cama, porque a galera do trabalho dela fala que ela está trabalhando muito, que ela precisa descansar e tal, e isso foi feito de propósito, porque a atriz, a Melissa Rush, ela tinha engravidado em 2017, em junho mais ou menos, só que ela acabou perdendo o bebê, ela teve um aborto espontâneo, ela ficou muito, muito, muito mal, muito triste, muito depressiva, não sei se chegou a entrar em depressão, mas foi uma coisa muito difícil na vida dela, segundo alguns relatos que ela fez, e aí ela acabou engravidando de novo no mesmo ano, alguns poucos meses depois, então tipo, ela já estava muito traumatizada, e aí os produtores da série, para não fazer ela correr nenhum risco, optaram por deixar sempre a personagem dela de cama, porque acabava poupando a atriz também para ficar de repouso ali, enquanto gravava cenas, então por isso que a personagem nessa segunda gravidez fica o tempo todo na cama, porque a atriz precisava se repousar um pouquinho, para não correr risco de ter um segundo aborto, graças a Deus dessa vez pelo menos deu tudo certo, e ela conseguiu ter o bebê. Quinta personagem na lista é a Maisie lá de Lucifer, que hoje é da Netflix, mas na época era da Fox, ela é interpretada pela Leslie Ann Bradley, engravidou lá em meados da segunda temporada mais ou menos, só que mesmo assim ela continuou gravando, ela é uma demônia, então acho que ela nem pode engravidar, não sei se ela pode engravidar na série, eu acho que não, mas não tinha como incluir isso na personagem, então ela conseguiu ainda gravar todos os episódios da segunda temporada, mas se vocês lembrarem, nos dois primeiros ali na terceira ela não aparece, o Lucifer fala que ela está numa caçada e tal, para justificar a ausência dela, que tinha acabado de ganhar o bebê na época das gravações e teve que ficar um tempinho fora, ela diz inclusive em uma entrevista que era para ela ficar cinco episódios fora, mas ela conseguiu correr ali para voltar um pouco antes, conseguiu voltar no terceiro episódio, e durante essa segunda temporada ela conseguiu gravar os takes dela normal, inclusive ela chegou a gravar cena de luta, que ela nem sabia que ela estava grávida, porque senão ela não teria se esforçado tanto né, mas ela chegou a gravar cena de luta, gravou um monte de coisa, quando ela descobriu ela começou a tomar um pouco mais de cuidado ali, e nessas cenas um pouco mais de ação ela tinha uma dublê, quando a barriga dela já estava ficando um pouquinho maior tinha dublê de corpo também, e se perceber ali no final da segunda temporada o rosto dela está um pouquinho mais cheinho e dá para a gente ter essa desconfiança também, mas como a personagem eu acho que não podia engravidar, eles acabaram não incluindo na série e conseguiram disfarçar durante o final da segunda temporada. Calma que ainda faltam mais 15, mas antes de eu continuar a lista aqui só queria parar rapidinho para você descer aqui a tela, se inscrever, deixar seu like se você está gostando desse vídeo, porque vocês gostaram muito do outro então acho que você está gostando desse, se você está gostando desse, deixa seu like agora senão você acaba esquecendo, ah depois eu curto no final do vídeo, não você vai esquecer, curte agora já se inscreve também porque eu posso fazer muitos mais vídeos vídeos como esse, e o canal é muito legal, eu te garanto. Sexta da lista que mano eu não sabia mas vocês pediram tanto, tanto que eu tive que colocar que é a Jo Wilson lá em Grey's Anatomy, e cara eu tive que colocar mas eu não queria porque eu ia tomar spoiler gente, poxa vocês sabem que eu estou na nona temporada, quem acompanha Grey's Anatomy aqui no canal que eu estou no mês passado eu lancei o vídeo do que que eu achei da nona temporada, e a Jo ela acabou de entrar para mim, então eu não queria pesquisar sobre o futuro dela, tive que pesquisar acabei tomando um monte de spoiler, mas enfim o que que eu não faço por vocês, a atriz que faz a Jo na série é a Camilla Lansington, que ela engravidou duas vezes nesse período aí que ela está na série desde a nona temporada, ela engravidou em meados da décima terceira e em meados da décima sexta, mas nenhuma das duas vezes essa gravidez foi inclusa na história da personagem, a Jo não engravidou nenhuma vez, pelo que eu soube tá, eu perguntei para algumas pessoas porque eu comecei a pesquisar, comecei a tomar um monte de spoiler, falei ah não vou pesquisar mais, porque eu não encontrei a informação e estava tomando um monte de spoiler mesmo sem encontrar a informação, então foi um pouquinho complicado, mas perguntei para a Bia, perguntei para outra pessoa aqui, outra pessoa ali, outra pessoa ali, e tirei a conclusão de que realmente ela nunca engravidou dentro da série, e eu acho que calhou muito porque as gravidezes dela entrou em períodos ali entre temporadas, entre gravações, então quando ela estava grávida a barriga ainda estava pequena, quando começou a crescer acabou as gravações da temporada, quando voltou de novo talvez ela já tivesse ganhado o bebê, então conseguiram remanejar bem, escondendo um pouquinho da barriga em algumas cenas, mas deu tudo certo e ninguém percebeu, acredito eu, não sei, não cheguei lá ainda. Inclusive muita gente também pediu uma tal de Amélia, gente eu nem pesquisei, porque eu nem sei quem é Amélia, eu tô na nona temporada, ela nem apareceu ainda, então eu não coloquei ela nessa lista por isso, mas se tiver uma parte 3 aí eu prometo que eu coloco, beleza? Sétima da lista dessa vez é a primeira série aqui dessa lista que eu não assisti ainda, que é de Will e Grace, a própria Grace, a atriz que faz a Grace na verdade, que é a Debra Messing, ela ficou grávida durante a série, e sabe o que é mais surreal mano? Ela ficou grávida, tipo no final, na última temporada, e quando tava chegando as gravações dos últimos episódios para acabar a série, a barriga dela tava grande, ela precisou ficar em repouso também, porque ela já tava próximo de ganhar ali, e por orientação médica ela tinha que ter um descanso, ela não podia continuar trabalhando para não correr nenhum risco. E a série, tipo faltava acho que 4 episódios para acabar, gravou sem ela, mano eu não acreditei quando eu li isso, eu nunca assisti, mas assim, a série se chama Will e Grace, ou seja, a Grace é uma das principais, e aí no final faltando 4 episódios você tira a personagem da série, parece que inventaram uma história de que ela não tava se sentindo bem e teve um casamento no final e ela não foi, alguma história assim, mas mano, por que que não esperou? Eu falo gente, ela tá grávida, os 4 últimos episódios a gente vai lançar daqui a 6 meses, sabe? Como é que você faz uma série? Eu acho que teve, sei lá, 9 temporadas, 7 temporadas, enfim, teve um monte de temporada e no final você tira a personagem uma das principais, eu fiquei bem chateado, será que a atriz também ficou? Eu ficaria. É tipo você pegar a Grace Anatomy agora, 17 temporadas, quando chegar nos 3 últimos finais ali, a Grace simplesmente não aparece, ela foi viajar e não participa do final, enfim, eu achei muita mancada. Oitava da lista é a Caitlyn Snow lá de The Flash, que eu também não acredito que eu esqueci, mas foi uma gravidez meio que recente e meio que a gente tomou a notícia ali de supetão ali de repente, porque foi logo no final da sexta temporada. A Caitlyn é interpretada pela Daniele Pennebaker e ela ficou grávida ali no finalzinho dessa temporada do ano passado, só que o que que aconteceu? Eles iam dar desculpa de que a Caitlyn Snow estava doente, não estava sentindo muito bem, não estava conseguindo se curar alguma coisa nessa linha e ela ia passar uns dias com a mãe dela para tentar encontrar uma cura, para ela ficar tudo bem. E por isso que ela ia sair da série, e uns episódios antes disso ela até ficava muito de cama, deitada no sofá, porque ela não estava sentindo muito bem, isso foi por causa da gravidez da atriz. E o último episódio que ela gravou foi o 19, porque eles iam gravar indo 20, 21 e 22 para encerrar a temporada e a Caitlyn Snow não ia participar desses episódios, só que aí chegou a pandemia e calhou que o último episódio que ela participou, que ela gravou, foi o último episódio da série, eles não conseguiram fazer os três últimos. E aí quando voltou agora para a sétima temporada, que demorou muito para voltar a gravar por causa da pandemia, ela já voltou as gravações, eu acho que ela já volta logo no segundo episódio, eu acho, ou logo no primeiro, não acho que ela volta no segundo mesmo, porque ela já tinha ganhado o bebê faz tempo, já tinha se recuperado e já podia voltar para as gravações. Mas se tivesse 22 episódios, ela não ia aparecer no final, e por isso que antes do finalzinho da sexta temporada, ela está sempre deitada de cama, sentada e só filma daqui para cima, e o rosto dela está meio cheinho também, dá para a gente perceber. Nona personagem da lista é a Gina Linieri, lá de Brooklyn 99, que é interpretada pela Chelsea Peretti. Ela ficou grávida ali pela quarta temporada, mais ou menos. Que foi quando a própria personagem, a Gina, também engravidou, eles decidiram incluir isso também na personagem, e até inventaram a história lá que o pai do bebê era um do pessoal da família Boyle lá e tal, eles só criaram todo esse enredo justamente porque a atriz também ficou grávida nessa época, e quando a personagem Gina tira licença maternidade, é porque a atriz também tirou licença maternidade, e isso justificou a ausência dela por alguns episódios. Depois que ela teve bebê, ela voltou, ficou mais um tempinho, acabou saindo um pouco depois, mas até hoje eu não encontrei o porquê que ela saiu. Já pesquisei bastante, e quando eu descobri, eu aviso vocês. Tem vários rumores, mas eu não encontrei nada oficial, por isso que eu ainda não fiz vídeo sobre isso. Décima da lista, chegamos na metade aqui com quem? Com quem? The Mentalist, mais uma que na verdade eu não sabia, por isso que eu não pus na uma lista passada, que foi a Grace Van Pelt, ela é interpretada pela Amanda Rigetti, que ficou grávida ali pela quinta temporada mais ou menos, e nessa época que ela ficou grávida, a personagem ela não tava namorando, não tava casada, e aparentemente já tinham planos ali dela ficar mais pra frente com o Rigsby e tal, então a personagem não podia engravidar. O que que eles fizeram? Colocaram ela sempre atrás de uma mesa, né, sempre mais em escritório, com coisas na frente da barriga dela, para que ninguém percebesse que ela estava grávida naqueles momentos. E eu acho, agora eu não consigo encontrar essa informação, eu não vou lembrar porque faz mais tempo que eu assisti, mas se eu não me engano ela ainda sai por um tempo, que ela foi fazer uma prova, alguma coisa assim, não foi? Quem assistiu aí me lembra aqui nos comentários, mas eu acho que ela chegou até sair por alguns episódios poucos, e depois acabou voltando para a série normalmente. Essa parte de sair eu não tenho 100% de certeza, eu lembro de ter visto assim, mas faz muito tempo que eu assisti realmente. Já vou continuar a lista, só que fazer mais um merchan rapidinho aqui da Maria Pontilhada, vocês estão vendo que eu tô usando uma camiseta bordada, de Supernatural, que é uma das minhas favoritas hoje, e ela é bordada pela Bia lá no Maria Pontilhada, arroba Maria Pontilhada no Instagram. A Bia, para quem não conhece a minha esposa, ela faz bordada em camiseta, blusa de moletom, eco bag, bastidores, enfim, faz vários bordados muito bonitos, eu uso várias camisetas dela aqui em alguns vídeos que eu faço, e o trabalho dela é muito bom e entrega para todo o Brasil. Então vai lá seguir ela no Instagram, o link está na descrição, conheça o trabalho dela que é muito incrível, faça seu pedido também de série, filme, música, frase, desenho na internet, enfim. Use sua criatividade, se você não conseguir, ela te ajuda, é só chamar ela por DM e fala que você foi aqui pelo canal, fechou? Continuando a lista então, uma que vai surpreender metade das pessoas que estão assistindo esse vídeo, e a outra metade não vai fazer ideia do que eu tô falando porque não assistiu Chaves. Se você não assistiu Chaves, eu perdoo, porque hoje não tem nenhum streaming, não tem nenhum canal passando, porque a Televisa decidiu tirar de todo mundo. Mas assim, se você já tem um pouquinho da minha idade, você tem que ter assistido Chaves. Tem um episódio que eu acho que nunca passou no Brasil, mas muita gente encontrou essa imagem na internet, a gente fala, mano, como assim? A Chiquinha ficou grávida? A Chiquinha é uma criança, para quem não sabe Chaves, conta a história, é um monte de ator adulto fazendo um monte de criança, em uma vila ali, que é uma série muito inocente e muito engraçada, sem fazer piadas apelativas, e do México inclusive, que tinha uma dublagem muito boa aqui no Brasil, que fez muito sucesso, faz parte da minha infância de muita gente. E teve muitos, tipo, centenas de episódios que nunca passaram no Brasil, não faço a menor ideia do motivo. Um desses episódios que nunca passou aqui, a Chiquinha estava grávida, mas na verdade ela não estava grávida, ela estava com um barrigão, porque a atriz, a Maria Antonieta de Las Nieves, ela engravidou durante essas gravações ali pelo 1973, que eu não sei que temporada que foi isso, não sei nem se Chaves é dividido em temporada, enfim. Nessa época ela começou a usar uma roupa mais larga, inclusive a mãe dela, ou a avó, não lembro, mas acho que foi a mãe dela, criou um novo vestido vestido para a Chiquinha, que era um pouquinho mais largo, que era branco, tinha uma listras meio laranja, meio rosê ali, que era um pouquinho diferente do que a roupa que a Chiquinha costumava usar, e essa roupa era um pouquinho mais larga para poder disfarçar a barriga que estava começando a crescer. Só que quando a barriga já estava bem grande, eles gravaram um episódio muito engraçado, em que ela sempre tenta disfarçar a barriga, mas tem um momento que a bruxa do 71 dá um bolo para o seu madruga, e ela acaba comendo esse bolo inteiro, e aí depois ela mostra o barrigão, que faz referência, tipo, ah eu comi o bolo inteiro e agora a minha barriga está enorme, mas na verdade essa imagem é da barriga de grávida dela. Décima segunda aqui dessa lista, mais uma série que eu não assisto, eu não sei porquê, eu já deveria ter assistido essa série, que é This Is Us, que é a Rebeca lá de This Is Us, a atriz que é a Mandy Moore ficou grávida ali durante a quinta temporada mais ou menos, que é a temporada que está passando atualmente inclusive. Ela ficou grávida no meio do ano passado, mais ou menos de 2020, e já tinham gravado alguns episódios eu acho, mas aí entrou a pandemia, a pandemia teve que pausar, posso estar falando bosta, porque enfim, como eu disse, eu não assisto, se você gosta muito de This Is Us e quer que eu fale mais, eu vou assistir um dia, mas por enquanto você pode acompanhar uns vídeos de This Is Us lá no canal Seriando com a Debs, eu vou deixar um link aqui no card, ela faz vários reviews de This Is Us, de episódios, de temporada, ela sabe um monte de informação, inclusive ela me ajudou com essa curiosidade aqui, vai lá conhecer o canal dela que é muito legal. Mas aí a Rebeca, o que aconteceu? A Mandy Moore ela ficou grávida, e aí a personagem parece que não pode ficar, porque eu não sei direito a história de This Is Us, mas aparentemente está mostrando agora umas cenas do futuro, e a atriz dela, Rebeca, apesar de a atriz ser mais nova, a personagem dela está muito mais velha, ficaria estranho se ela engravidasse nesse momento e não ia condizer com a história da personagem, e eles decidiram não incluir isso. Então o que que fizeram? Aqueles esquemas de esconder barriga, roupa larga, objeto na frente, em cenas mais sentadas com takes do peito para cima, para não mostrar a barriga dela crescendo, e teve até uma cena importante, eu acho, que está ela e o marido dela numa cabana, e eles voltam, mas quando eles voltam só mostra ele vindo o marido dela, ela não, alguma coisa assim, justamente porque ela estava grávida e acabou ficando ausente em alguns momentos, aparecendo menos em alguns episódios, mas eles tentaram usar ela o máximo possível sem que mostrasse a gravidez, porque a personagem não podia ficar grávida, ou não deveria pelo menos, eu não sei gente, como eu falei para vocês, eu não assisto, posso ter falado bosta aqui. Décima terceira aqui da lista, outra que eu não fazia ideia, porque faz muito tempo que eu assisti, foi a Sarah Tancred, lá de Prison Break, ela é interpretada pela Sarah Wayne Callis, que ficou grávida durante o final da segunda temporada de Prison Break, entre a segunda e a terceira ali mais ou menos, e aí aconteceu um negócio muito surreal assim, pelo que eu pesquisei, essa informação pode estar errada? Pode, porque eu não vi confirmação nem da produção nem dos atores, mas o que que dizem que aconteceu? A Sarah Wayne, que é a atriz, ela ficou grávida durante o final da segunda temporada ali, e por isso a atriz teria que se afastar um pouquinho, porque a personagem não poderia ficar grávida por causa da história da terceira temporada, que é insona, eu acho que é isso o nome da prisão que o Michael tá, enfim. Então ela ficaria ausente por um tempo, mas parece que tanto a gravidez dela, quanto essa ausência, a produção não queria continuar pagando o cachê dela, porque ela ia ficar ausente, e aí parece que deu umas trilhas nos bastidores e decidiram tirar ela, e o que que acontece? No início da terceira temporada ali, pelo quarto episódio, ela tá sumida, ela tá sequestrada se eu não me engano, e aí no quarto episódio, o Lincoln recebe uma caixa dos sequestradores dela, e quando abre a cabeça da Sarah tá lá dentro, eles decidiram matar a personagem, porque não entraram num acordo graças à gravidez da atriz, só que isso revoltou os sons falando, mano como assim mataram a Sarah? Não pode, isso não pode acontecer, deu muito ruim para a série, parece pelo menos, e aí eles decidiram trazer a personagem de volta no início da quarta temporada, quando ela aparece do nada, surpreendendo todo mundo, e aí eles dão a desculpa de que o Lincoln, num momento de adrenalina ali, não viu direito, não era a cabeça da Sarah, era de uma mulher parecida, só para assustar, e não sei o que, e acabaram revivendo, entre aspas, a personagem, mas essa ausência dela na terceira temporada foi por causa da gravidez, e aparentemente dessas tretas nos bastidores. Vou fazer mais uma pausa, mas não é merchan em nada, só quero pedir desculpa se eu estiver falando muito rápido, às vezes eu me empolgo, mas eu tô tentando me controlar. Vamos continuar a lista então, já estamos na décima quarta, tá acabando, calma, dessa vez é mais uma série que eu ainda não assisti mais voo, que é lá em Seinfeld, a personagem Elaine Baines, que é interpretada pela Julia Louis Drifols, ela também ficou grávida, e ela ficou grávida duas vezes durante a série, e nenhuma das duas vezes foi inclusa na história da personagem, e parece que tem toda uma história por trás disso, porque na primeira gravidez dela, eles tomaram o máximo de cuidado para a barriga não aparecer, colocando objetos na frente, todas aquelas artimanhas que a gente já conhece, só que na segunda gravidez, eles já não ligaram tanto, falaram ah, vamos se cuidar, vamos, mas não precisa tomar tanto cuidado, assim todo mundo sabe da gravidez, não tem porque ficar escondendo o tempo todo, vamos só ignorar o fato de que ela tá ficando um pouquinho com o rosto mais cheinho e com uma barriga maior por causa da gravidez da atriz. Só que em uma das reuniões dos bastidores ali, quando a gravidez estava acontecendo ainda, o Jerry Seinfeld, que é um dos criadores e um dos personagens, dos atores também que faz a série, ou dos personagens, enfim, o Jerry Seinfeld, ele sugeriu para a Julia que a personagem dela, ela e a Elaine simplesmente engordasse muito, que ela ganhasse muito peso e eles fizessem piadas com isso dentro da série, o que deixou ela muito, muito triste, muito mal, ela fala que ela chorou muito quando ele sugeriu isso para ela, mas que hoje ela perdoou, ela fala que olhando agora para trás, talvez fosse uma boa ideia, talvez ficasse engraçado e tal, mas na época ela se sentiu muito mal, porque ela sabia que ela estava ganhando peso, mas ela não queria que as pessoas ficassem comentando né, que não fosse tão visível assim para todo mundo, que ela realmente estava ganhando peso por causa da gravidez, então isso na época magoou muito a atriz, mas não mudou nada na história da personagem aparentemente, não sei se ela chegou a sair por um tempo, acho que não, mas ela ficou grávida duas vezes durante a série, se você perceber aí no meio das temporadas, uns momentos que ela está com um pouquinho mais cheinha, é por causa da gravidez. Décima quinta aqui da lista é lá de Bones, mais uma série que eu nunca assisti, essa eu já não sei se eu vou, não pretendo por enquanto pelo menos, mas quem ficou grávida foi a atriz que interpretava a doutora Temperance Brandes, e a atriz é ninguém menos do que a Emily Deschanel, que é irmã da Zoe Deschanel, que parece que no vídeo passado eu falei Deschanel, porque eu não sabia a pronúncia do sobrenome dela, mas acho que agora eu acertei. Assim como a Zoe Deschanel também ficou grávida durante as gravações de New Girl, a Emily Deschanel ficou grávida durante as gravações de Bones duas vezes, aconteceu ali pelo início da sétima e da décima temporada, e nas duas vezes decidiram incluir a gravidez dela também para a personagem doutora Temperance Brandes, e assim eles não precisaram ficar usando grandes mudanças e artimanhas ali para esconder a barriga, já está na personagem fica mais fácil, e ela mesmo grávida, continuou fazendo as coisas que tinham que fazer lá e etc. Vocês acham que eu deveria assistir Bones? Eu não assisto essas séries longas policiais, porque para mim é tudo igual, eu sei que eu estou sonho muito preconceituoso e que um dia eu vou assistir e vou amar, mas hoje a pensamento que eu tenho é esse, Bones, CSI, Chicago PD que é policial, eu não vejo muita diferença, então eu não sei, um dia talvez eu assista, mas é que tem tudo muito Criminal Minds, tem tudo muitas temporadas, eu tenho preguiça, já não basta Grey's Anatomy, mas quem sabe um dia. Continuando a lista aqui então, eu falei lá no comecinho do vídeo e talvez você esteja sentindo falta de Friends aqui nessa lista, eu já tinha falado da Phoebe lá no comecinho, tinha falado da Monica, que na verdade foi a Lisa Kudrow e a Courtney Cox, ficaram grávidas naquela época, mas eu esqueci de uma pessoa que também ficou grávida durante as gravações de Friends, que foi a Emily, que é interpretada pela atriz Helen Baxendale, Baxendale, eu não sei como é que pronuncia esse sobrenome também, a Emily a gente lembra que ela chegou na quarta temporada, foi um interesse amoroso do Ross, que eles ficaram juntos e decidiram se casar muito rápido, e se casaram, só que aí a atriz engravidou, ali nas gravações do finalzinho da quarta temporada já, eles falaram, mano, não era o que eles queriam, eles queriam, a Emily teria uma continuidade dentro da série ainda por algum tempo, só que aí eles decidiram por, né, por decisões criativas lá, decisões da atriz também talvez, eles decidiram tirar a Emily da série, e que que eles tiveram a ideia, mano, e se a gente acabar com o casamento deles? E se o Ross falar o nome da Rachel no casamento vai ser muito engraçado, foi, pegou todo, todo mundo fica em choque quando vê essa cena pela primeira vez, mas é uma cena icônica de Friends que acontece, e isso só aconteceu porque a atriz ficou grávida e ela precisava sair de Friends por causa disso, tanto que no início da quinta temporada, quando o Ross começa a ir atrás dela, começa a tentar ligar para ela, para falar, para acertar as contas e tal, a Emily a primeira vez que ela aparece eu acho que é no aeroporto, né, aparecem as gravações do casamento, mas depois aparece ela no aeroporto, indo atrás do Ross, mas só aparece a cabeça dela e ela de costa, que pode ser uma dublê, ou só um artimanha para esconder a barriga, e nos episódios seguintes ela sempre aparece no telefone com o Ross deitada na cama, com lençol por cima e tal, tudo isso foi para esconder a barriga dela, mas ela só saiu tão repentinamente assim por causa dessa gravidez. A 17ª dessa lista é uma que eu estou repetindo porque eu já tinha falado no vídeo passado que é a Amy de Brooklyn Nine-Nine, interpretada pela Melissa Fumeiro. Ela ficou grávida, eu não lembro agora, na terceira temporada lá, que fizeram todo o esquema que eu expliquei no outro vídeo, mas ela ficou grávida de novo na série durante a sétima temporada, e acabaram dessa vez incluindo a gravidez na personagem Amy, que eu já sabia da gravidez da personagem, mas eu não sabia que era uma gravidez real da atriz também. Durante a sexta temporada de Brooklyn Nine-Nine tem umas discussões e conversas e debates entre a Amy e o Jake, se eles podem, se eles querem ou não ter filho, se eles vão ter e tal, entra a relação dos dois ali. E aí quando chega no início da sétima temporada, ela tá grávida, e essa gravidez da personagem só, eu acho que ia chegar eventualmente, mas eles acabaram acelerando essa decisão, porque a atriz ficou grávida, e aí meio que encaixou com a história da personagem, com o Jake também e tal, então essa gravidez era real também. Décima oitava da lista, Um Maluco no Pedaço, lembram que a tia Vivian ficou grávida mesmo depois dos 40 ali já, o que é relativamente normal, eu tenho um irmão de 12 anos, que minha mãe também ficou grávida aos 42, então é algo que é um pouquinho mais de risco, mas acontece, enfim, a tia Vivian fica grávida lá na segunda temporada de Um Maluco no Pedaço, porque a atriz, a Janet Hubert, ela ficou grávida na vida real, e aí que tá o problema? Eu não vou saber explicar muito bem para vocês as tretas e as motivações, porque eu ainda não assisti o episódio especial lá de Um Maluco no Pedaço, que parece que é tudo explicado a saída da atriz Janet de Um Maluco no Pedaço, mas teve um pouquinho a ver com essa gravidez também, foi um dos motivos das confusões, por quê? A gravidez da atriz parece que foi uma quebra de contrato que ela tinha feito para poder gravar a série. O que se você parar para pensar é surreal, tipo, ah mano, eu vou te contratar para uma série, mas se você engravidar você tá fora, uma quebra de... você não pode engravidar? Mano, não é uma coisa que você proíbe a pessoa, mas enfim, não vou entrar nessa discussão, ela ficou grávida e parece que foi uma quebra de contrato e gerou umas discussões nos batidores, que desencadeou outras, que foram tendo outras, que ela já não se dava bem com o Will Smith também nos batidores, ela ficou ainda a terceira temporada na série, mas acabou saindo depois, então a gravidez da tia Vivian só aconteceu porque a Janet também ficou grávida na vida real. E não precisa me contar os detalhes dessa treta nos comentários, se você quiser comentar pode, mas eu não vou ler porque eu quero assistir esse episódio e ver em primeira mão, e aí depois eu posso até comentar sobre isso aqui no canal. Estamos acabando aqui a lista agora na décima nona, inclusive a décima nona e a vigésima, as duas são de The Office, mais uma série que eu ainda não vi, mas pretendo muito em breve. Primeiro aqui a décima nona foi a Pam, que é interpretada pela atriz Jenna Fischer, era né, no caso porque a série já acabou. A personagem ficou grávida duas vezes dentro de The Office, que foi na sexta e na oitava temporada, e essas duas vezes foi porque a atriz, a Jenna Fischer, ficou grávida também na vida real, por isso que incluíram isso na parte da personagem. Diferente da vigésima aqui da lista, que é a Angela Martins, interpretada pela Angela Kinsey, que ficou grávida ali em meados da quarta temporada mais ou menos, mas para a personagem dela acabou não sendo inclusa a história da gravidez, então tiveram que fazer aquele esquema de colocar objeto, bolsa e coisas desse tipo na frente, para poder esconder também a barriga dela que estava crescendo na época. E para fechar o vídeo aqui, um bônus, uma surpresa, que é a vigésima primeira dessa lista, que só quem chegou até o final do vídeo vai poder saber um pouquinho da história, que é a da Kara Danvers lá de Supergirl, interpretada pela Melissa Benoist. A gente sabe que em 2020 ela ficou grávida, eu não lembro se estava ainda rolando as gravações da quinta temporada, se estava foi bem no comecinho da gravidez dela, não lembro as datas exatas, mas acabou não interferindo, acho que ia bater com as gravações da sexta temporada, que está rolando já inclusive, começou faz pouco tempo no mês passado, mas por causa da pandemia as gravações da sexta temporada foram muito adiadas, e aí ela conseguiu ter uma gravidez bem tranquila, bem em paz junto com o marido dela, que fazia um monel inclusive dentro de de Supergirl, eles são casados, então ela conseguiu ter a gravidez, conseguiu ter o bebê dela, tudo tranquilo, e agora que ela está bem tranquila, conseguiu voltar para gravar a sexta temporada e acabou não mudando nada na personagem, mas só por causa disso, porque a gravidez dela calhou de ficar no intervalo aí entre as gravações de uma temporada e outra, por causa da pandemia. E agora é a vez de você participar desse vídeo aqui, deixa nos comentários qual dessas mais te surpreendeu, qual que ficou faltando nessa lista e na outra também, que eu acabei esquecendo, porque se tiver bastante aqui nesses comentários, eu posso vir e fazer uma parte 3. E não esquece de antes sair do vídeo e clicar nessa bolinha para se inscrever, e de ver outros vídeos que eu vou deixar aqui, aqui embaixo eu vou deixar outra lista de 25 mulheres que eu fiz no mês passado, se você não viu, é só clicar aqui para poder assistir. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, Feliz Dia das Mães para você que é mãe, até a próxima, valeu!